O que é o Donos da Bola? O que é o Donos da Bola? O que é o Donos da Bola? Quando o Grêmio entrar em campo, logo mais à noite, o técnico Roger promete já ter divulgado a escalação. Até lá, mistério total. A tendência é não ter nenhuma loucura no time. Com o retorno de Jeromel, totalmente recuperado da Cachumba, Bressan volta para o banco de reservas. A dúvida está mesmo na lateral esquerda. Marcelo Oliveira ou Marcelo Hermes? Justamente, se eu te falar, eu vou te dar justamente os elementos que eu imagino que eu possa utilizar, principalmente para os lados do campo. Ah, mas dá uma pista aí, Roger. Quem eu escolher vai tentar e se esforçar para fazer o melhor. Mas há uma diferença substancial entre a característica do Marcelo e também o momento que o Marcelo vive recuperando o seu melhor futebol. E do Hermes, quando tem entrado, tem entrado sempre bem. Bem da verdade, claro que eu já defini. Bom, se a escolha do titular passa pela estratégia adotada para a partida, afinal de contas, que estratégia é essa? Bola parada? Se defender? Ter posse de bola? Tudo isso foi definido e ensaiado no próprio palco da partida. Durante o reconhecimento do gramado, o estádio estava assim, completamente vazio. Bem diferente de como estará quando a bola rolar. Onde o torcedor argentino promete empurrar o Rosário Central para cima do Grêmio. E isso é exatamente o que o técnico Roger aguarda. Pelo fato de estar jogando em casa e a torcida empurrar o adversário para o ataque, há espaço para que a gente utilize. E a gente precisa trabalhar isso. Então, não é que a estratégia de Roger é exatamente o contrário do esperado? Quanto mais o torcedor argentino empurrar o Rosário Central para o ataque, melhor será para o Grêmio, que vai apostar no contra-ataque. Vai ser um grande jogo hoje à noite em Rosário. Mas antes o Ribeiro quer dar um recado, antes que a gente comece o debate, né Ribeiro? Um grande jogo, uma grande notícia, uma grande informação para os nossos telespectadores. Agora é a vez do Minuto Sky. E hoje a Sky preparou um pacote. Uma oferta para você adquirir o acesso a todos os jogos que faltam da Libertadores. Mais, acesso a todos os jogos da Copa do Brasil e a Cereja do Bolo. Todos os jogos do Brasileirão. Marcelo Gana, essa oferta é boa demais, não é? Boa tarde, grande Ribeiro Neto. Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga. Realmente, essa oferta é boa demais, gente. Olha, Brasileirão, Copa do Brasil, os jogos que estão faltando da Libertadores ao todo. Você terá 500 jogos ao vivo só para você, é legal, né? E mais, você não paga o equipamento e a primeira mensalidade vai te custar só 50 reais no cartão. Só 50 reais. Então liga, meu amigo. Está aí o telefone 0800-009-6969, Ribeiro. Olha, Marcelo, vamos incluir o decodificador HD extra? Assinou a oferta do dia e leva dois decodificadores, pode ser? O quê, Ribeiro Neto? Dois decodificadores? É. Vamos fazer então o seguinte, ó. Até a uma e meia, você que está nos assistindo, ligou, assinou, está garantido. Leva um outro decodificador, Ribeiro. Você manda, você pede, você manda, né? Que beleza. Ah, legal. Um outro decodificador, gente. E mais? Isento de mensalidade. Dois decodificadores, uma mensalidade. Brasileirão Futebol, está tudo aí. Liga 0800-009-6969. No cartão, só 50 reais a primeira mensalidade, Ribeiro. É isso aí, a Sky com dois, dois equipamentos em HD e muito futebol. É o melhor da Sky pra você, ó. Cabe no seu bolsinho. Ligue agora, hein? 0800-009-6969. Válido para o cartão de crédito, hein? 0800-009-6969. Ah, beleza. Tá certo, tomara que o Grêmio hoje de noite tenha essa mesma empolgação do Ribeiro Neto porque o Grêmio precisa vencer, né? Não é como outros jogos fora de casa, de mata-mata, que daqui a pouco um gol qualificado pode servir, um empate dependendo. Às vezes até a derrota pode servir dependendo das circunstâncias. Não, o Grêmio precisa vencer. Nenhum outro resultado interessa, senão a vitória. Aí eu queria saber agora, do Ribeiro Neto, do Ayrton Ruschel e do Luciano Davi, como é que será que o Grêmio vai se comportar hoje à noite? Será que a gente pode, finalmente, esperar um Grêmio enérgico como o Ribeiro Neto? Tem dois nervosos aqui. Um nervoso para ganhar e o outro nervoso para perder. Um agarrado numa máquina de secar. Confesso, Ribeiro. E o outro aqui, né? Está enfocado, sufocado, não sabendo para que lado vai. É coisa do nosso futebol, é ou não é? E aí, Ruschel? Está nervoso? Confesso, Ribeiro, que não vou secar. Não vou assistir ao jogo do Grêmio. Ah, se vai começar a mentir no programa, vai ficar ruim. Peça atenção. Eu tenho uma final de gauchão para me preocupar no domingo. Tenho uma final de gauchão para me preocupar no domingo. Um título de ex-campeão gaúcho, que é de muita importância para a história do Internacional. E não vou secar o Grêmio hoje. Louvável pensamento, apesar de, no fundo, a torcida colorada vai esquecer por uma noite. Depois dessa autorização tácita, de que dá para dizer o que quer no programa, está liberado, então tá. Então ele não vai secar. Mas eu quero me dirigir diretamente, lógico, meu querido amigo Luciano. Eu quero me dirigir ao torcedor do Grêmio. Eu acho que há uma expectativa positiva, sim. Primeiro, que o Grêmio não é tão ruim como o foi. E nem é, nem vou tornar o adversário do Grêmio um Barcelona, porque a gente sabe que também não é. Eu tive aqui a pretensão de ser o precursor, de afirmar categoricamente que o Grêmio estava exausto. Até debatemos também a exaustão nessa bancada. Os equívocos que o Grêmio cometeu, sim ou não, isso é interpretativo. Mas a consequência foi a exaustão. E até exemplifiquei... Ribeiro. Até exemplifiquei para ti naquele dia, dizendo assim, É que nem a gente, quando está fora de fórmula, joga uma bola e se excede. No dia seguinte, tu vai dar um passe aqui e a perna está dura. Os jogadores do Grêmio visivelmente erravam passes. Eu não quero prejudicar a marcação avançada que fez o adversário. Mas os jogadores do Grêmio erravam passes primários. Então, eu acho que há uma expectativa, sim. Há uma expectativa de que o Grêmio, agora com a sua recuperação, recuperada emocionalmente, conseguindo entender a importância, nós, gremistas, tenhamos a esperança de sentar no televisor e esperar uma vitória do Grêmio. O que eu tenho dito, antes do pronunciamento, antes da secação do Luciano Davi? O que eu tenho dito é o seguinte... Tu provocou, né? Ele teve que se defender. O que eu tenho dito é o seguinte... É claro que o Grêmio tem que jogar bola, né? É claro que o Grêmio tem que demonstrar que tem futebol, que tem competitividade técnica para ganhar o jogo. Mas não é só isso. O Grêmio... O que me preocupa muito nesse tipo de confronto é que esse perfil, e eu não sei se vocês concordam comigo, esse perfil do grupo gremista não é o perfil de um grupo copeiro, né? É aí que eu ia chegar. Não são jogadores epidérmicos, assim, não tem uma grande liderança, sabe? Não sabe? É um pouco diferente até daquilo que sempre se teve na história do Grêmio, porque sempre falou da camiseta tricolor, né? Aí se une um pouco da imortalidade, essas coisas todas, que eu acho que esse grupo não tem. Esse grupo foi montado pelo Roger, a base toda veio do ano passado, e é um grupo que aprendeu a jogar. Bem montado. Bem montado, aprendeu a jogar com o Roger e jogou bem ano passado. Não ganhou nada, é verdade. Mas conquistou o terceiro lugar e recebeu os elogios merecidamente. Bueno, o jogo de hoje, para mim, é emblemático por várias razões. Primeiro, o Grêmio tem que demonstrar, tem que se vestir de libertadores da América. Se o grupo não tem naturalmente essa característica copeira, ela vai ter que comprar na farmácia. Alguém vai ter que botar. Mas tem na farmácia? Tem na farmácia para comprar? Não, não tem na farmácia. Isso é uma figura que eu fiz. Ele vai tirar da onde? Sim, sim. Ele vai tirar da onde isso ainda? O Roger, que é um jogador que tem esse perfil, foi campeão da Libertadores. Os dirigentes do Grêmio, eles têm que pegar esse grupo e, de uma certa forma, maquiar ele com esse perfil. É, óbvio, o mais importante, e aí eu ponho na conta do seu Roger, que ano passado foi merecidamente elogiado, tido como a grande revelação dos técnicos do futebol brasileiro. Pois, muito bem, o seu Roger Machado, hoje, tem a incumbência de tornar essa equipe competitiva. E vou dar de barato, eu não sei nem se o Grêmio vai se classificar. O que eu quero ver é, ouvindo a rádio Bandeirantes, ouvindo na televisão, que o Grêmio demonstre para o seu torcedor que está ali um time que quer ganhar, que está ali um time que treinou e que se preparou para disputar a vitória. O que eu não quero ver é uma equipe recuada, uma equipe esperando o adversário, amendrotada em campo com o gigante de arruíto, é isso aí. E isso eu não posso admitir, Verne. E aí sim, eu ponho na conta do Roger, que ele teve uma semana inteirinha, né, para preparar a equipe estrategicamente. Agora é a vez dele. Ribeiro, eu quero acrescentar o que tu falou, até essa questão da personalidade, que a gente tem comentado muito isso, né, ao longo dos últimos dias, desde o jogo aqui na Arena. A gente fica pensando assim, se daqui a pouco o Grêmio sofre um gol. Tá, alguém pode dizer assim, bom, mas qualquer time que na condição do Grêmio sofra um gol lá, vai naturalmente se destabilizar, porque daí vai ter que fazer uma... O Grêmio vai ter que fazer três gols para se classificar. Mas assim, o que eu penso, e me preocupo no time do Grêmio hoje, é que se o Grêmio sofre um gol, o Grêmio se abalaria, eu imagino, muito mais do que talvez um outro time se abalaria. E talvez sentenciaria uma eliminação do Grêmio, se o Grêmio acaba tomando um gol antes de fazer o primeiro, entendeu? Eu acho que o gol não é... Eu não queria cortar, mas ele trouxe um argumento. Eu acho que o gol é irrelevante. O Grêmio precisará constituir uma vitória, seja de 1 a 0, ou de 2 a 1, ou de 3 a 2, ou de 4 a 1. Ele precisa... Ganha o jogo. Essa é a matemática, ele tem que ganhar o jogo. Eu só quero repor algumas verdades que são incontestes até entre nós aqui. O Grêmio é uma equipe organizada. O Grêmio é uma equipe que, taticamente, sabe o que fazer. O Grêmio tem valores individuais que nós reconhecemos. O que o Grêmio não tem em nós também é uma unanimidade. O Grêmio não parece dar uma resposta emocional à importância dos jogos. E isso, sim, eu só quero ir um pouquinho a mais. Eu acho que não é só técnico. Eu acho que há todo um departamento de futebol. E, Luciano, acho que tu entra já falando disso também pela experiência que tens. É todo um departamento de futebol que cria essa mobilização, que descobre quem é o jogador que está amorfo, que descobre qual é o jogador que está mais tenso, que precisa de um apoio. Essa leitura é que nós não temos, porque nós não entramos no vestiário. Deixa eu só comentar alguma coisa sobre isso. O Ayrton tem comentado, comentou já na semana passada, que a questão da preparação física e do foco do Grêmio no primeiro jogo, e a derrota do primeiro jogo, foi justamente na questão do cansaço físico, da perna pesada e tal. Acho que o Grêmio teve, nesse momento, uma semana inteira para focar só nesse jogo, para trabalhar só esse jogo. Só que eu acho que existem outras nuances aí que têm que ser pesadas numa decisão. Porque mata-mata é decisão, vamos deixar claro. Perdeu está fora. Que é a torcida argentina, o ambiente do estádio, a falta de liderança de um jogador que o Grêmio não tem para ir buscar essa... Porque, queira queira não, na hora da entrada do gramado, é que tu vai sentir o tamanho e o estofo do Grêmio. Tanto diretivo, quanto de jogadores de futebol. E eu acho que isso falta o Grêmio. Esse gol não pode perder. Esse gol aí não pode perder. Se o Grêmio conseguir superar isso, além de ter descansado, além da qualidade do seu time, além da construção do que o Roger conseguiu fazer com esses atletas, eu acho que o Grêmio se supera. Se não, ele não vai passar dessa fase. Bom, eu vou dizer uma coisa. Passou agora o jogo do Grêmio e Toluca, o gol que o Everton perdeu na cara do gol. Bem nisso do jogo, né? Isso aí não pode... Em jogo desse naipe, isso não pode acontecer. Então o Grêmio também tem que se preparar para isso aí. Entendeu? E eu vou seguir com o que tu está falando, Ribeiro, porque tu falou a mesma coisa no jogo do Grêmio contra a LDU lá em Quito. E o Grêmio fez isso. O Grêmio chegou no ataque, o Grêmio fez gol. Aí chegou duas vezes e em 20 minutos estava 2x0. Beleza, é exatamente isso que tem que fazer. Sabe que... Claro, não é tão simples assim, né? O futebol não é tão lógico, mas concordo contigo. O que eu me preocupei, e eu conversava com o Felipe Duarte, que é o nosso correspondente que está lá, e daqui a pouco provavelmente se entrar no programa vai sublinhar isso aí, eu fiz a seguinte questão hoje na Rádio Bandeirantes. Por que eu fiz? Por que eu sempre fico muito preocupado assim com como é que se forma o cenário dentro de um ambiente de decisão, né? Nós todos aqui estamos acostumados a acompanhar jogos decisivos, a Dupla Granal já teve vários e vários momentos de decisão e tudo mais. Qual é a minha preocupação? Quando tu vê que está tudo muito normal, está muito tranquilo, eu já começo a me preocupar. Porque tem um momento, ainda mais analisando o perfil do grupo gremista, o perfil epidérmico desse grupo. Se tu não faz nada além da rotina, tu já começa perdendo. Então, e não adianta dizer que não adianta, com o perdão da religião acerta. Tu tem que pegar os pais cascudos e conversar. Isso. Tu tem que trazer... Quero dar um exemplo prático. O jovem que tu acha que pode amarelar, leva na salinha lá, dá uma injeção de ânimo. Isso aí é um trabalho que o que eu estou falando é beabá. Isso aí é arroz com feijão que eu estou falando. Quero te dar um exemplo, Ribeiro. Eu não, eu não senti. Mas é o que funciona, é o diferencial, é o que funciona, Ribeiro. Eu vou dar um exemplo do Internacional no Mundial de 2006. O que mais tem para fazer é para melhorar qual é o detalhe da vitória. O detalhe da vitória do Internacional em 2006 no Mundial foi Fernandão, Yale, Clemer, Luiz Adriano, Alexandre, Pato, Índio, trancados num quarto, estudando o adversário, chamam o Abelão para dizer como é que eles achavam que eles tinham que jogar. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Eu estou um pouco constrangido com o tema proposto aqui, porque é ruim para mim, às vésperas da decisão, fazer balanço de um semestre. Porque, na verdade, é isso. Sobre escolhas erradas, eu vou me furtar, não vou entrar nessa discussão, porque eu tenho que acreditar, acredito na classificação, acredito que o Grêmio possa dar a resposta. E o que vocês propõem já é uma análise das contratações, se foram ou não a quem, se o Grêmio conseguiu aperfeiçoar a bela equipe que terminou o ano passado. Então, é evidente. Então, eu vou esperar para o torcedor, o telespectador que está nos ouvindo aqui, não acho que eu esteja pipocando, mas eu quero que entenda que a minha condição aqui também é de torcedor, minha condição é de muito grêmista. Então, eu prefiro hoje torcer, torcer, quebrar tudo, fazer, vibrar com a vitória e análise. E até escrevi sobre isso no Twitter, eu botei em semana de decisão, não é época de balanço, não é hora de retrospecto, não é hora de apurar quem errou em A e B. É hora de torcer e torcer. Então, eu quero que o telespectador hoje entenda a minha participação. É uma hora que o torcedor tem que se apegar, o time do Grêmio vai ter que se apegar. Agora não adianta, já perdeu o jogo na arena. Vai ter que agora... Já perdeu o jogo, os que vão jogar são esses. Vai ter que ganhar, os que vão jogar são esses, vão ter que abusar o time. A ótica não é do Luciano e nem é do Ribeiro, mas a minha ótica é, já perdeu na arena, os jogadores que estão lá serão aqueles, então não adianta eu achar que errei trazendo A, B, que poderia ter trazido A e B, né? Hoje não é o dia. Depois, ao fim da competição, para o Grêmio, que se for amanhã, ou como eu espero, se for só lá em junho, né? Nós faremos essas... eu farei essas aferições com vocês. Eu digo isso, eu digo isso, que o Grêmio tem que ter a mobilização, mas, por exemplo, se vai me perguntar um palpite totalmente irracional, eu acho que o Grêmio perde o jogo. Eu acho que o Grêmio acaba sendo eliminado. Eu não vou aqui... Eu acho que o Grêmio tem que acreditar e eu acho que o Grêmio tem que ir com tudo. E tomara que tenha empolgação, né? Que eu comentei antes do Ribeiro. Tomara que o Grêmio tenha essa empolgação e tenha um ânimo diferente do que teve, que tenha a capacidade, que se vista de libertadores. Mas agora você vai me perguntar, com a cabeça um pouco mais fria, que resultado que eu acho que vai dar? Eu aposto até numa vitória do Rosário Central. Eu, apesar de concordar com o Ayrton Bunch, no sentido da mobilização, e que agora tem que esquecer tudo... O que eu posso, Cadu, entrar... Eu não consigo sair dessa questão... A gente está muito na questão da mobilização. Eu acho que o Rosário Central vence. E mobilização é um ingrediente que é feito em cima de uma equipe pronta. Eu tenho discordâncias... Mobilização é feita em cima de detalhes. Eu tenho discordâncias táticas. A gente começou a desarrumar o time quando mudou o próprio modelo. Qual foi o grande nuance do Grêmio no ano passado em relação às demais equipes? Foi a descoberta do Luan como um falso 9, que ele recuava, se somava a linha de 3, havia velocidade pelos lados do campo... Não, o próprio Douglas, marcando alto no último ano. Havia velocidade do lado do campo, né? Então o Grêmio tinha toque, tinha um elemento surpresa e tinha velocidade pelos lados. Ao mudar esse esquema, mesmo que mantendo o Luan, a gente sabe que o Luan não é rápido, o Rosário, pela direita também não é rápido, o Douglas já tem um ano mais de vida profissional, a equipe do Grêmio, ela diminuiu em relação a si mesmo, né? Então essas são as respostas... Mas mesmo com a entrada do Bolanhos, por exemplo? Essas respostas... É que o Bolanhos, ele está voltando de uma cirurgia... Sim, uma lesão gravíssima. Ele é um acréscimo extraordinário técnico, né? Mas que demora... O ideal para um jogador que está chegando do exterior de uma lesão grave é que vai entrando com 20, 30 minutos de partida para que ele possa dar uma resposta tática, para que se arrume taticamente a equipe. Então eu vejo o Grêmio engatinhando ainda, novamente, quando já tinha uma estrutura de time pronta. É, eu assim, ó... Perfeito. Eu acho que o Davi concorda, e mesmo que o Rússio esteja meio que pisando em ovos, vamos dizer assim, tá? Porque, claro, ele admite, acho isso muito bonito, né? Porque, acima de tudo, está a sua capacidade de ser torcedor. Eu me preocupo, assim, ó... Porque eu vou pegar o Internacional como exemplo. Me permita me pegar o Internacional como exemplo. O que eu mais reclamei naquele jogo do Internacional contra o Tigres? Primeiro, que o Inter não se preparou adequadamente de forma de logística. Foi muito próximo ao jogo, enfrentou um calor de 35 graus, com jogadores com mais de 30 anos, entendeu? Não se preparou emocionalmente, porque vinha de um processo de desmotivação, de desleixo da parada do campeonato, né? E aí, os jovens não aguentaram o tranco, amarelaram. Essa que é a grande verdade. Então, para mim, isso foi um conjunto, além do Tigres, que jogou bem. Eu acho que o Tigres, ele se preparou mais no intervalo. É isso. Contratou jogadores. Isso, se preparou melhor. Ah, parada, né? É, a parada. Então, vou tentar trazer agora para este momento, com todas as diferenças que existem. O Grêmio, ao contrário do Rosário, teve a semana inteira para trabalhar. É, a Rosário até disputou uma partida na segunda-feira, usou de ministro, mas esteve ficado também nisso. O Grêmio teve a semana inteira para trabalhar. E teve a semana inteira não só para trabalhar técnico e taticamente, mas para trabalhar todos esses detalhezinhos que nós estamos sublinhando aqui. É essa identificação do jogador que está mais preparado ou não. Eu até vou entrar num detalhe do Marcelo Hermes e do Marcelo Oliveira, que o Roger está indicando que vai ser o Marcelo Hermes por uma questão técnica. E eu me preocupo, porque eu acho que o Marcelo Oliveira, mesmo não sendo um jogador tecnicamente bem no momento, ele é um jogador que tem perfil, né? Ele tem personalidade e ele tem porte físico para um momento como esse. Então, são esses detalhes que eu acho que o Grêmio deve, eu espero que o Grêmio tenha cuidado para aquilo chegar na hora do jogo e não pecar nisso aí. Vamos falar também sobre o time do Grêmio que vai a campo, né? Mas antes, vamos falar com o João Batista Filho, que o pessoal está participando muito nas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook. O pessoal participando bastante. O que pode dizer para a gente aí os recados, João Batista Filho? Com toda certeza, Cadu, o Anderson Oliveira no nosso Facebook está dizendo o seguinte, meu maior medo não é nem o Grêmio, nem que o Grêmio seja eliminado da Libertadores, mas que demita o Roger em função disso e joga em todo esse trabalho de mais de um ano fora. O Jonathan Michel, o Grêmio vai ganhar por 2x1, tem que ter mais time, mais camisa e um futebol melhor. Abraço a todos do programa e a quem assiste, ele é de Venance Wise, um abraço para lá. O Cassiano, Silveira, JB, é um jogo difícil, mas tem duas teses. O Grêmio faz um gol normalmente fora de casa e o Rosário sofre muitos gols em seus domínios. Então ele acredita em 2x1 para o Tricolor. Abraço do Cassiano de São Gabriel, outra cidade interessante. A gente manda um abraço. O Alessandro Guimarães está dizendo o seguinte, alguém pode perguntar para o tal do Elias, do Corinthians, como está agora para o pessoalzinho que torce para o time dele? Ele tinha dito antes que pior do que o Corinthians tinha sido o resultado do Grêmio. Enfim, claro que a torcida do Grêmio ficou um pouco revoltada. O presidente Romildo colocou um pouquinho de panos quentes nisso, hoje pela manhã o Felipe Duarte, ele disse que não acredita em uma maldade do Corinthians, enfim, como todo homem muito educado que é o presidente do Grêmio. Um último aqui, o Edson, a gente tem que aproveitar a corneta quando o Meneghete não está aqui. JP, ele errou, é JB, mas não dá nada. Pede para o Meneghete dizer que o Grêmio vai ser goleado, não acerta uma, o River está fora, o Corinthians dançou, é, está difícil a vida do Meneghete, tanto que ele nem apareceu no programa. Não está aqui para responder. Não, não, eu não concordo com isso. Olha que eu quero mandar um abraço também lá para o Alegrete, onde temos uma grande audiência também. Um abraço aos grêmiosas Fábio Mendes, ao vôo Randolfo, ao Fábio Moll e também ao Ítalo Cardona. Então todos esses estão abraçados aí, são nossos telespectadores. E vão prestar atenção agora... Depois do abraço... O pessoal de Bagé lá, o conselheiro Fara, o gerente da agência da Caixa Econômica Federal, o Lourenço lá, o pessoal todo na audiência, sempre recebeu um arrasoado todo, contestando, brigando, mas mostrando que assistiu o programa. Um abraço, Lourenço, para toda a região aí, e obrigado pela setor qualificada audiência. Bagé, que o pessoal pode assistir a Band pelo HD no canal 32. Olha aí. Pessoal lá de IBGE. E o Nó Analógico, número 9, o Canal 9. Ibero, vai lá que a gente tem mais libertadores para falar, tem Inter, tem mais Grêmio. É, e tem também que estar preparado, porque hoje, hoje assim, hoje é aquele dia de tensão, né? Para Grimistas e Colorados, dependendo do objetivo do cara. E aí, para distensionar, nada melhor do que o jogo do amor. Nesse aí, não pode ter derrota, nem empate. O cara tem que sair do 0 a 0. Mas, para isso, ele tem que ter um auxílio que é muito eficaz. Eu estou falando do ativo. Meu amigo, Luciana, conta para a gente. O ativo deixa você ativo sempre. A sua vida fica ativa sempre. Você fica preparado sempre, Luciana. Exatamente, Ribeiro. Fica ativo sempre. Não tem tempo ruim, não tem preguiça, não tem desânimo. O ativo, ele é puro desejo, vontade e criatividade entre quatro paredes. Coisas que são muito importantes numa relação. Aproveita que está friozinho. Pede aí o seu estimulante. É o estimulante do homem moderno, do homem que sabe o que quer. E ele age rápido, é eficiente, age por vários dias no seu organismo. Quer dizer, você aproveita muito mais essa emoção que você sente, essa disposição na hora H. Importante, aquele indicado para homens de todas as idades. Você que tem 30, 40, 60, 70, toma o ativo porque ele não altera a pressão sanguínea. E ainda, ligando no 3810700, você vai ver a promoção especial de hoje. É o pagamento super facilitado. Olha só, você começa a pagar só daqui 45 dias. E a parcelinha é bem baixinha, cabe no seu bolso, a partir de R$ 29,99. E ainda para você que disser que está assistindo os donos da bola, comprou o ativo, recebe um presente especial. E ainda vamos dar para você entrega grátis e sigilosa para todo o Brasil. Então, não perca mais tempo. Atenção, você que quer dar um up na sua relação. Você que quer valorizar o seu potencial e surpreender a sua parceira, ligue 3810700. 3810700. Hoje, nós separamos 100 kits, tá, Ribeiro? Então, todo o Estado aí que ligar, está valendo a promoção no 3810700, Ribeiro. Aproveite os momentos a dois da melhor maneira com o ativo e fique sempre ativado. 3810700, ativo, ativo, atividade. Tá certo, então, Ribeiro. Tá certo. Está aí o recado do Ribeiro. Vamos continuar falando de Libertadores? Pode ser, Paulinho? Vamos continuar falando de Libertadores porque ontem teve mais jogos das oitavas de final, né? Começaram os jogos de volta da semifinal da Libertadores com dois jogos, né? E o Atlético Mineiro passou, o Corinthians caiu e o São Paulo também passou, né? Apesar de perder... É que o São Paulo tinha feito uma diferença muito grande, né? Ele acabou tomando 3x1, que é um placar perigoso, assim, né? Mas, pô, 4x0, né? É difícil, quase impossível. Sim, tanto é que o Toluca venceu por 3x1 e ficou fora, né? É. A gente viu que o Toluca saiu na frente, aí o Michel Bastos empatou. Aí matou. Aí já acabou o jogo, né? Aí o... Aí o... É. Então aí acabou o jogo. Tudo bem, o Toluca foi perfeito, o São Paulo... É, tinha que fazer 6x1. Então não... Tinha como, né? O São Paulo... O São Paulo vai disputar agora com o Atlético Mineiro. É um duelo de brasileiros complicadíssimo, né? Ah, eu acho que o Atlético Mineiro ainda passa. O São Paulo, claro, está crescendo, né? Está chegando anos que passa. E com a eliminação do Corinthians, né? Eu tenho uma certa... Eu tenho uma certa... Eu penso assim... Eu não sei se você... Eu quero comemorar. Eu tenho uma certa... Eu gosto de uma certa magia, assim, das coisas. Algo sobrenatural. Não sei. Eu às vezes penso assim... Pô, já caiu um grande, né? Então daqui a pouco já foi o Corinthians. Mas eu quero... Eu acho que a desclassificação do Corinthians foi uma homenagem ao futebol. Veja, se tudo que o Corinthians vendeu em janeiro e fevereiro... É, não tinha. Ele remontasse em 30 dias um time e ganhasse a libertação. Ele ia revogar todos os conceitos. Podia terminar nos programas esportivos. Porque aí ele revogava todos os dogmas de repetição de equipe, de formação de grupo, de formação de time. Porém, ele vendeu seus 7 ou 8 principais jogadores a 30, 40, 60 dias. Toda a estrutura do time foi... Aí ia desmoralizar o futebol. Então, pelo bem do futebol, essa eliminação do Corinthians se mostra. E é um pênalti, né? Tu quer vender, tu quer vender, mas tu tens que... Tu tens que te organizar de manter uma mínima estrutura. Agora eu tô triste, viu? Por quê? Tô triste, cara. Porque hoje eu... Eu tenho hoje meio cabisbaixo. Então, se você voltar... Ah, já sei o que eu vou falar. Eu tô meio down, assim, meio pra baixo e tal. Pô, o nosso ídolo, cara, saiu da Libertadores. Só pra contextualizar, pra eu não perder o fio da meada, porque já sei o que tu vai falar. O Corinthians foi eliminado, patou 0 a 0 a primeira, e 2 a 2 ontem, no Itaquerão, ficou fora por causa do gol qualificado. Mas teve um outro gigante, que o Ribeiro já tá querendo se referir. Outro gigante da Libertadores, atual campeão, que também foi eliminado. É, o River Plate, o dono da Alessandro, saiu. O dono da Alessandro, que jogou muito bem. Eu tô triste, porque a gente force muito por ele. Eu não sabia onde, desculpa, eu não sabia onde o Ribeiro ia chegar. É, não, ia chegar. E o da Alessandro jogou muito bem, tá? Muito bem. A Alessandro jogou muito bem. O River venceu por 1 a 0, independente Del Valle, time do Equador. Qual era o resultado que combina? Era 2 a 0. Mas o primeiro resultado tinha sido 2 a 0, pra equipe Equatoriana. Então, 1 a 0 não foi suficiente. Aí, uma das, dos confrontos das quartas final, vai ser independente Del Valle e Pumas. É, tu vê. E daí, sai já, um semifinalista vai ser independente Del Valle ou Pumas. Que já surpreende também. Semifinalista, né? Semifinalista, né? Um dos semifinalistas será, independente Del Valle ou Pumas. Então, caíram dois grandes, né? O Corinthians e o River Plate. Mas o, o da Alessandro foi lá exatamente pra reforçar o Viva. Sim, reforçou. Reforçou, jogou bem, mas não é, não joga sozinho. O Luciano tá muito paciente com essa provocação, até eu tô querendo entender o Luciano aqui. Não, não, não. Na realidade, na realidade, eu acho até que o River Plate... E hoje tem o Boca, que enfrenta o Serro Portem, e o Boca também tem vantagem. Eu acho que o River merecia a classificação ontem, jogou bem. E o da Alessandro jogou muito bem também. Desclassificou, quer dizer, isso pode acontecer com o Grêmio hoje, né? Vamos deixar claro. Mas tu não tá preocupado, né? Não. Mas tu não tá preocupado. Eu te vi claramente que tu não tá preocupado com isso aí. Eu já falei, eu já falei aqui, eu já falei aqui, eu já falei, eu trabalho à noite, né? Sabe que eu trabalho em três turnos. Claro, claro. Eu já falei aqui que achava que o Grêmio tinha que pensar antes em voltar a ganhar gauchão e ir acendendo pra campeonato sul-americanos e depois Libertadores. Eu acho que o Grêmio não consegue chegar na final da Libertadores. Essa é a minha posição. É, porque o Grêmio, mesmo passando, o Grêmio tem um Atlético Nacional pela frente também. A fórmula de ganhar Libertadores, todos nós conhecemos. É a classificatória, é onde tu ajusta. Tu define um... Tu podes até estar montado pra uma competição de longevidade, mas tu vai usar aquela classificatória exatamente pra montar uma equipe, sua questão técnica, sua questão tática, a questão emocional dos jogadores. E aí tu tem que entrar pronto. A partir das oitavas, tu não pode ainda estar decidindo mais se o lateral esquerdo é A ou é B, se o centro avante é A ou B. E o que que tá acontecendo? Pois eu estou te dizendo, a fórmula de ganhar é ajustar durante a classificatória e entrar te lindo. E a partir dali o gráfico tem que ser ascendente, não tem dúvida. Então, continuando nesse clima de Libertadores, vamos até Rosário, na Argentina, falar com o Felipe Duarte, correspondente especial do Grupo Bandeirantes pra esse jogo importantíssimo do Grêmio. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, boa tarde a todo mundo. Falando direto da concentração do Grêmio aqui na cidade de Rosário, no centro, mais especificamente da cidade, onde logo mais, 7h15, o Grêmio enfrenta o Rosário Central. O clima é de total tranquilidade, é claro, conversando com os integrantes da delegação, os jogadores, os dirigentes, dá pra sentir que todos estão focados realmente na partida de logo mais. Mas o clima é de tranquilidade, não teve, por exemplo, foguetório dos torcedores do Rosário Central, não é possível ver um clima de decisão na cidade, não tem camisas do Rosário Central com os torcedores, enfim. Mas é esse o ambiente, pro Grêmio é tudo ou nada logo mais. Pois é, Felipe, até o Ribeiro já está ansioso aqui pra falar, mas, Felipe, me diz uma coisa, aquele clima de pessimismo que se teve depois do jogo aqui na Arena da derrota, vitória por 1x0 do Rosário Central, esse clima de pessimismo tem ou essa semana de treinos já deixou o Grêmio mais tranquilo e mais confiante? Já não tem mais aquele clima pesado que a gente viu semana passada? Olha, dá pra perceber um clima destensionado, essa pode ser a palavra que vai ser utilizada, não é um clima de tensão, é claro, a gente sabe, que se o Grêmio tiver um insucesso na Argentina, vai ser eliminado a Libertadores, isso pode acarretar inclusive em demissões, liberação de jogadores, mas não é um clima de tensão, ontem no treinamento muitas brincadeiras por parte dos jogadores, os dirigentes também muito calmos, há pouco o Huberti, ex-jogador do Grêmio, ex-atacante da década de 70, esteve aqui no hotel, conversou com o presidente Romildo Bolsa Jr., ele que pleiteia um cargo à direção do News Old Boys, adversário histórico do Rosário Central, rival da equipe que será adversária do Grêmio, e conversou com o presidente, passou algumas dicas sobre o time do Rosário Central, enfim, um papo muito cordial de ambos, depois houve até fotos, enfim, ontem também um jantar das direções, tanto do Rosário como do Grêmio, numa reunião, então esse é o clima, é um clima sem tensão, mas com a percepção de que é um jogo decisivo para o futuro do Grêmio, o futuro imediato na competição continental. Por exemplo, Felipe, exatamente, eu quero sublinhar isso que você estava falando, já estava dizendo aqui antes de você entrar, me preocupa um pouquinho esse distensionamento, porque eu acho que você está aí há dois dias e pouco com o ambiente do Grêmio, você não sentiu nenhuma mobilização extra, nenhuma reunião extra, nenhuma formalidade, nada de diferente de uma rotina como se fosse em qualquer outro jogo? Dá para dizer o seguinte, não tem clima, por exemplo, de final de campeonato, até porque o Grêmio está muito confiante, o Ribeiro, que vai passar adiante, me parece que a estratégia que foi desenhada pelo técnico Roger, dos defensores prenderem um pouco mais a bola e fazer um lançamento para os atacantes partirem em velocidade, essa estratégia acabou convencendo os jogadores, os dirigentes, de que o bicho não é tão grande assim, de que dá para vir aqui e vencer na Argentina, então o Grêmio adota um discurso, é claro, de cautela, pés no chão, mas também não há um clima de decisão, de tensão, de tudo ou nada, matar ou morrer, não, o Grêmio tem essa noção de que pode vencer e passar adiante, e aí passando adiante precisa ter todo o grupo à disposição, então essa é a leitura que eu faço aqui do ambiente do Grêmio, de que é um ambiente com foco no jogo, os jogadores concentrados na partida, trabalhando sérios, ontem era isso que dava para perceber no gramado do gigante de Arroito, mas há um clima de tensão, eu vejo até como positivo isso, viu, Ribeiro? Uma curiosidade, Felipe, quando tu dizes que o bicho não é tão grande é no sentido literal da palavra? Como assim, como assim, por favor? Tu sabe dizer quanto é que o grupo do Grêmio vai ganhar para ser campeão da Libertadores? Ah, perfeito, não, pode ser por aí, não, mas eu não tenho essa informação, não tenho essa informação, não. Tá bom. É uma boa leitura, não, mas acho que não é por aí, viu, acho que o Grêmio entende que... Até isso faz a diferença, viu, Felipe? Claro, lógico que faz, mas eu acredito que o Grêmio fez uma leitura de onde errou em Porto Alegre, onde pode corrigir esses erros aqui na Argentina, é mais pela questão da estratégia mesmo, de que o Rosário não é um bicho papão, claro, é um grande time, tá em vantagem no placar, mas que o Grêmio fez uma leitura que pode vencer o Rosário aqui dentro. E é claro, tem toda outra questão, questão atmosférica, né, do que o Grêmio vai enfrentar no gigante de Arroito. Se espera 40 mil torcedores empurrando o adversário para cima do Grêmio, mas até isso é visto como positivo pelo Grêmio, que o time do Rosário não vai se fechar, vai tentar atacar o Grêmio para fazer gols, e no que for atacar, pode deixar espaço para o contra-golpe. Felipe, tudo bem? Russo aqui. Causa muita estranheza essa dúvida na lateral esquerda, porque não é causada por lesão, né? Evidentemente que se fosse, se quisesse manter o lateral esquerdo, bastava não falar no assunto, né? E a dúvida entre o Marcelo Oliveira e o Marcelo Hermes. Então, da onde surgiu, Felipe? Isso é dos treinamentos, é das conversas, é das conversas de bastidores aí que vocês ouvem, quem sabe uma crítica ao momento técnico do Marcelo Oliveira, porque é surpreendente, porque são jogadores da... Não é nem mudança tática, Ribeiro, não é um lateral que só defende com um lateral que só ataca e eu estou em dúvida tática como o Roger quis nos passar. Não, são jogadores de características iguais e, portanto, é uma escolha puramente técnica de quem será o lateral esquerdo do Grêmio. É verdade. Grande abraço, Ruschel. Acho que o Roger está levando em consideração o momento, o momento dos jogadores. Ele até citou isso na entrevista coletiva de ontem, que a opção que ele já tomou, já sabe quem é o lateral esquerdo só não vai revelar, pelo menos não antes da bola rolar, né? Leva em consideração o seguinte, a estratégia para o jogo e o momento dos atletas. Por essa segunda percepção, o momento dos atletas, eu estou lendo que Marcelo Hermes será titular. E até porque o Roger já explicou mais de uma... Ele vê, ele e o Roger, vê Marcelo Hermes como um lateral mais defensivo do que o Marcelo Oliveira. Embora o Marcelo Oliveira já tenha atuado, inclusive, como zagueiro, como volante, na opinião do Roger, o Marcelo Hermes dá uma segurança maior, uma segurança defensiva maior. Não sobe muito ao ataque, não se aventura. E como o jogo do Grêmio vai ser esse, de trocar passes na defesa, acredito que Marcelo Hermes é a escolha do Roger. Eu conversava com o presidente Romildo Balzac aqui no Saguão e perguntei para ele se ele, presidente, já sabia a escolha do Roger. Ele disse que, evidentemente, ontem conversou com o Roger, pediu essa informação, mas que não quis passar. Lógico, faz parte do mistério para o Grêmio tentar vencer o Rosário Central. Mas pela leitura do ambiente e até pelo mistério, de não deixar escapar, acredito que o Marcelo Oliveira, que é uma das lideranças do vestiário, deve iniciar no banco de reservas. Felipe, você, pelo que deu para ver, não sei se foi possível isso, você acha que o Grêmio vai marcar alto, como sempre quis marcar, ou vai marcar mais atrás esperando, jogando no erro do adversário? Acho que vai esperar o erro do adversário. O Grêmio até se propõe a ter mais posse de bola, pelo menos no treinamento de ontem foi essa leitura também que a gente pôde fazer. Muita troca de passes rápidos e o Roger insistia nisso, porque os jogadores do Rosário, pelo menos o que se viu em Porto Alegre, era de botes, dos atacantes, dos meios, para roubar a bola na defesa do Grêmio. Então a ordem que o Roger dava aos seus jogadores era essa, de troca de passes muito rápidos, enquanto isso os atacantes vão disparar e os lançamentos vão sendo feitos dos laterais, dos zagueiros, dos volantes, buscando a velocidade de Luan, de Juliano e de Miller Bolanhos. Essa é a estratégia montada pelo Roger, trabalhar bem a bola na sua defesa e aí depois disso, abrindo uma brecha, buscar a jogada no ataque através da velocidade, principalmente do Miller Bolanhos. Felipe, para encerrar a sua participação, passa rapidamente a escalação do Grêmio para reforçar bem para o torcedor. Vamos lá então, apostando em Marcelo Hermes na lateral, Marcelo Groi, Ramiro, Jeromel Fred e Marcelo Hermes, Wallace, Michael Juliano, Douglas Luan e Miller Bolanhos. Ainda complementam a delegação aqui na Argentina, os dois goleiros Bruno Grassi e Douglas Friederreich, Bressan e Rafael Thierry e os zagueiros, os volantes Caio e Edinho. Para o meio campo, a opção é o Lincoln e aí para o ataque, Pedro Rocha, Everton, Henrique Almeida e Bobô. O trabalho de ontem de finalizações, destaque para dois jogadores suplentes, Pedro Rocha e Henrique Almeida. Pedro Rocha, inclusive, elogiado pelo Roger como jogador que sabia fazer o que estava sendo pedido, a jogada em diagonal. Quando a bola era lançada para o ataque, Pedro Rocha conseguia fazer, dominar muito bem a bola e entrar na área em diagonal para finalizar. Foi elogiado. E o Henrique Almeida também, finalizações de fora da área, também acabou sendo um dos destaques do treinamento de ontem no reconhecimento do gramado. Obrigado, Felipe. Bom trabalho para você hoje à noite em Rosário. Grande abraço a todos. Aí o Felipe, que vai participar da jornada da Rádio Bandeirantes a partir das 15 para as 7 da noite, né, Ribeiro? Pelo FM 94,9 e a M640 também pela internet. Eu reitero que, assim, não é nem estranheza, é uma certa preocupação com esse... Tomara que apenas seja uma questão que não saiu, né, que a reportagem não descobriu e tal. Mas eu fico preocupado com essa normalidade no ambiente, assim. O resultado do Grêmio foi tão adverso que precisa daquela mobilização extra, né, Ribeiro? Não está enxergando o fluxo. Eu acho. Exato. Não dá pra... Não é jogo normal. Não é um evento normal. Não é uma simples vitória. Não, não, não. O Grêmio vai ter que parir uma bigorna pra ver se... É uma coisa que realmente precisa de um tratamento diferente. E eu reforço o que tu está dizendo, Ribeiro, à medida em que também foi uma derrota muito anormal e com consequências que foram personalizadas dos jogadores. Então, eles deveriam estar dando declarações agora. Não vou dizer ufanistas, mas comprometendo-se com o resultado da obra. Agora vai. Agora vai. Que o que aconteceu lá não vai acontecer. Porque, volto a dizer, a derrota foi acreditada, sim, aos jogadores. Por isso, lógico, sem discordar de Chino, lógico, o dinheiro é importante, né, e motiva. Mas o tipo de derrota que o Grêmio teve é que bate muito no jogador. E eles é que têm que dar essa resposta. Então, se eles não estão dando no microfone, espero que eles deem no lugar certo mesmo, que é o que vale, que será dentro do campo. Ribeiro, o recado. Rapaz, recado. Só recados importantes hoje, hein? Olha aqui. Presta atenção no recado que o Rafael da Simon tem pra você, que tem, ó, carro financiado, um carnê enorme e não está conseguido pagar as prestações. Fala aí, Rafael. É isso mesmo, Ribeiro. É exatamente o que tu comentou já. Primeiro, eu peço que você pegue aí um papel, uma caneta pra anotar o telefone da Simon Consultoria ou o WhatsApp da Simon Consultoria, que também pensou nisso pra facilitar o seu contato conosco. Tá aqui na tela, o tradicional 3012-8899, telefone fixo, e o WhatsApp 9600-6200. Agora sim, vai anotando enquanto eu vou te dando o recado. O recado é especial pra você que tem o carro financiado, não só carro, moto, caminhão também, paga um carnê gigante, um carnê enorme e por um motivo ou outro não está mais conseguindo pagar as suas parcelas do carnê. Anda atrasando, não consegue mais pagar o seu financiamento. Daí vem aquela dorzinha de cabeça, ligações diárias de banco financeiras, ameaças de busca e apreensão do seu carro. Você passa por isso? Conhece alguém que tem esse tipo de desconforto? liga ou manda uma mensagem de WhatsApp pra Simão Consultoria que estudamos com carinho o seu caso e garantimos a redução da sua dívida em 50% do valor. Isso mesmo, metade da sua dívida. Você pode reduzir também dívidas de cartão de crédito e cheque especial. Liga agora, telefone fixo, está aqui na tela, 3012-8899, uma mensagem de WhatsApp e a gente retorna pra você. 9600-6200, Ribeiro. Pois então, o Rafael deu o recado e a Simão pode ajudar você imediatamente. E agora, com o recurso do WhatsApp pra aproximar ainda mais você. Mande o WhatsApp pra 9600-6200 que a Simão te retorna e ajuda a correr atrás do prejuízo. Redução da dívida do financiamento do seu carro pela metade do valor é na Simão Consultoria, Cadu. Então tá, depois do intervalo a gente fala do Inter aqui nos Donos da Bola. O Inter não sofre gols há cinco jogos e como garantiu a vantagem em Caxias do Sul, se o Juventude não marcar no domingo, o time do técnico Argel será hexacampeão gaúcho. Antes do treino começar pra valer, uma despedida. Jackson deixa o Inter de novo. Dessa vez, o zagueiro será emprestado ao Bahia. Mas a zaga não terá prejuízos. O Inter tem outros jogadores para a posição, sem contar o Argel. A gente escuta ele bastante ali do lado do campo. Ele, por ter jogado como zagueiro, ele tem uma base boa ali pra nos passar defensivamente e a gente procura colocar esse prático dentro de campo e isso vem acontecendo. A defesa nunca preocupou o técnico Argel. E ele tem motivos. Foi justamente na hora de impedir os gols do adversário que o Inter ganhou força para chegar em vantagem no jogo que pode dar o título gaúcho. Cada lance de defesa no treinamento, seja por goleiros ou jogadores de linha, se reflete nas partidas. Faz tempo que o Inter não sofre gols. O último aconteceu há mais de um mês e foi um golaço marcado pelo Brasil de Pelotas em um jogo que terminaria com vitória colorada por 4x1. De lá pra cá, cinco partidas sem sofrer gols. Começou na goleada sobre o Glória por 3x0. Seguiu contra o São Paulo de Rio Grande, mesmo placar. Diante do São José, 0x0 e 1x0. A vantagem na final foi conquistada com vitória simples. Um gol marcado, nenhum sofrido. Além da nossa equipe ter eficiência defensiva, a gente contou com um pouquinho de sorte, uma bola desviou em alguém e foi pra fora. O pessoal lá da frente tem nos ajudado muito. O Anderson nesse jogo voltou atrás para acompanhar os meios dele, fez faltas táticas fundamentais para conter o contra-ataque. Esse bom desempenho defensivo pode ser fundamental para o título. Se o Inter não sofrer gols, será campeão. Um jogo fundamental, principalmente, porque se a gente não sofrer gols, a gente consolida o título. O Inter só precisa de mais uma partida com esse retrospecto. Não pode tomar gol e vale taça. Pois é, Ribeiro. Desde 2013, o programa Mais Médicos ajuda a levar atendimento de saúde de qualidade a quem precisa, seja no interior do país ou nas periferias das grandes cidades. São 18 mil profissionais de saúde atuando em mais de 4 mil municípios. Só aqui no Rio Grande do Sul, mais de 1.200 vagas para médicos foram criadas, beneficiando diretamente cerca de 4 milhões e 400 mil pessoas. Além disso, o Mais Médicos investe na construção e reforma de postos de saúde e na oferta de novas vagas nos cursos de medicina. Até 2017, serão abertas mais de 11 mil vagas em cursos de graduação. E cada vez mais médicos brasileiros têm se inscrito para participar dos Mais Médicos, que agora está integrado ao Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica. O governo federal segue trabalhando para levar melhores condições de saúde para a população. O Brasil não vai parar. Acompanhe mais melhorias no site brasil.gov.br barra Brasil de Resultados. Cadu? Pois é, a gente pode reclamar de muita coisa no Inter, né? Se o time está jogando bem, se não está jogando bem, se está fazendo gol, se não está. Mas uma coisa que a gente não pode reclamar, o time do Inter não toma gol, né? É. Isso é estatístico, né? É estatístico que a gente tem que respeitar. O Internacional está há mais de dois meses sem perder uma partida de futebol. Nós estamos jogando o gauchão, não pode pegar como referência, mas não importa. O Internacional precisa só empatar, precisa não tomar gols no domingo, passa a ser ex-campeão gaúcho. Só que, assim como o Grêmio, o Internacional está numa decisão, mas a decisão também é feita de detalhes, mesmo sendo do gauchão. E o detalhe desta final está na expulsão do senhor Vitinho, que errou no jogo passado, quando havia levado um cartão amarelo a menos de três minutos, cinco minutos atrás, e numa outra jogada, por duas vezes, deu uma cutucada no calcanhar do zagueiro até levar o segundo cartão amarelo e ser expulso. Isso é detalhe numa decisão que o Internacional tem de extrema importância na sua casa. E daí o Inter teve que testar mesmo a sua força defensiva, porque daí o Inter se retraiu de uma maneira e fechou ali. O Juventude não entrou na área, apesar das chances. Eu até não dou muita bola para isso, porque basta perder para o Juventude e você ter esse histórico aí foi para o saco. Está certo? Está certo? Eu não vejo muito assim. O que eu gostaria de ressaltar, e aí também vou falar de ambiente. Não sei se vocês notaram, mas não saiu do Beira Rio, e eu acho que isso tem muito da mão do Argel, que é um cara que tem os pés no chão, ele sabe que... Pézinho no chão, como ele disse. É, pézinho no chão. Não saiu nenhuma palavra, nenhum gesto que indicasse o já ganhou. Sabe? E isso aí, acho que o Inter cuidou muito bem. A diferença é de boleiro, né? O Argel tem essa experiência. Então isso aí faz parte do perfil do Argel, e eu tenho certeza que ele está levando isso para o grupo de jogadores do Inter, o que reforça ainda mais o favoritismo do Inter para a conquista do título. Porque, ao mesmo tempo, o Inter é o único responsável. O Juventude é franco atirador, vamos combinar. Ainda mais que perdeu a primeira partida. Então, o Juventude vai para ver o que der. A responsabilidade toda ela é do Internacional. E o Inter não pode tomar gol, né? Eu acho que o fato... Porque assim, se o Inter não toma gol, o Inter é campeão porque o 0x0 serve para o Inter. Assim, partindo desse pressuposto. e o Inter segue pregando isso aí, pregando a questão de não vazar do vestiário que já é campeão. O Inter está fechadinho, tem a humildade para também recuar quando precisou. na responsabilidade do Vitinho. Porque o que estão dizendo aí, que é um mistério com relação ao substituto do Vitinho, né? Eu até achei que ele ia botar o Marquinhos, né? Depois o Ailo. Eu não te duvidaria se ele botasse um jogador para compor mais o meio. Eu não me daria. Não, acho que o Inter não vai compor mais o meio sendo que vai jogar no Beira Rio com vantagem. Acho que o Inter vai seguir a mesma linha. O Internacional pode jogar no erro do adversário, né? O Juventude, uma hora, vai ter que sair. Não é bem da característica do Antônio Carlos Agu. Mas se jogar, se ficar, como diria o outro, né? Mas o Inter não pode ficar no Beira Rio jogando no erro do Juventude, comer o campo mais povoado, diferente. Tem que parar com esse negócio de ficar no Beira Rio, tá lotado, vai ter que ir lá para frente. Não, o Inter não vai fazer isso aí. Mas eu não disse que tem que ir lá para frente, Ribeiro. Não disse que tem que ir lá para frente, mas aí tu tá propondo talvez uma mudança de postura do Inter. Não, não. O Inter tem que jogar com inteligência. Não, o Inter tem que manter essa... Mas eu acho que tem que cuidar, Cadu. O Internacional ele tá levando não só... Não, cuidar sim, claro. Se vencer, se empatar ou vencer, ou seja, se levar o título gaúcho, ele não tá levando um título gaúcho para casa, ele tá levando um título histórico, que é um título de hexacampeão gaúcho que há quantos anos a dupla adrenal não conseguia alcançar? Desde a década de 70. É isso mesmo. Então eu acho que isso tem muita importância sim e o detalhe, e se tiver que entrar um pouco fechado contra o Juventude, não vejo o menor problema com relação a isso. Vamos ver o que o pessoal tá participando, botando no Twitter, no Facebook, JB? Olha aqui, na nossa página no Twitter, arroba donos da bola RS, o Marquinhos tá dizendo que a direção do Inter tem preguiça com um jogador bom, o Argel só indica jogador fraco, o Ariel não pode jogar aqui. Ele até diz que tem tantos jogadores bons lá fora e traz o Ariel, o Pelegrini segundo ele é amador e o Ariel não pode fardar no Inter. O Marquinhos Vargas tá dizendo, fazendo essa declaração. O Endo, e é o nome dele, não é apelido, é Endo mesmo o nome dele, ele tá dizendo o seguinte, diz pro Luciano Davi não se meter no meu time. Ele que vai falar do Inter. É que a gente acaba debatendo, o Endo é um admirador do nosso programa porque sempre quando eu falo no Grêmio ele me faz essa crítica. Sobra pra ti. Ele fiscaliza. É, mas teve cobrança do Rucho ou do Camarim aí. Com relação a essa contratação, com relação a essa contratação que tu comentaste aí, Ariel, o Ariel. na realidade, é um segundo assunto, né? É uma pauta pra semana que vem. Vamos esperar esse campeão gaúcho antes pra depois a gente tratar desse assunto aí que eu acho que a gente tem que tratar com a máxima importância. Mas ele é uma opção de alteração tática, né? Porque é um jogador alto, esguio, não é de movimentação, é um jogador de bola alta. É, o Bray Rodrigues também é tudo isso. É verdade. Por isso que eu só falo em tese, eu não falo em nome de jogador, porque eu não falo sobre o jogador que tem contrato com o Grêmio. Ah, tá bom. Depois do intervalo a gente volta com mais Donos da Bola aqui na Band. O JB vai contextualizar pra gente um golaço que aconteceu. O jogador do Grêmio Sub-14, JB. Como é que foi esse gol? Tomás Lopes, lateral direito do time Sub-14 do Grêmio num jogo contra o Novo Hamburgo marcou esse golaço. Eu não vou nem falar pro pessoal, olha. Olha o gol aí que vai... Que o Tomás Lopes vai fazer. Aí, Guita. Talvez quando muitos jogadores deixaram aquela bola passar. Como? O Grêmio postou nas suas redes sociais no seu canal de YouTube chama de Grêmio gol escorpião. Isso. Ah, lá é Guita, né? É, o Guita defendeu. A bola foi outra vez não, vai correr o mundo. Os jogadores não teriam o que fazer. Foi lá, usou o último recurso. Ah, pegou enchei, né? Vai correr o mundo porque essa imagem desde o Guita nós não temos gol similar. A direção da bola, cara, né? Porque eu não enchei meu caminho aí. Isso aí será que entra pro prêmio Puskas ou só vai valer pro profissional? Só vai valer pro futebol profissional, né? Depois que não deram pro Nilmar naquele gol sobre Corinthians, eu não acredito mais na seleção. Tá certo. Sexta-feira, amanhã tem mais donos da bola com a repercussão do jogo do Grêmio contra o Rosário Central. Com a classificação do Grêmio. Tchau. 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 Tchau.